A quadra coberta aqui da Vila Morena também será palco das competições dos Jogos Estudantis Regional que deve começar na próxima sexta-feira aqui no município de Alto Garças. Mas vamos seguir conhecendo também quais são as demais cidades que participarão e estarão aqui no nosso município competindo do dia 1º ao dia 6 de julho. Santo Antônio do Leveger, Alto Taquari, Alto Araguaia, Jaciara, Paranatinga, Jusimeira, Rondonópolis e Barão de Melgaço. A abertura oficial dos Jogos Estudantis Regional será realizada na próxima sexta-feira a partir das 19h no Ginásio de Esportes Pituchão.